Fala galera, hoje vamos reagir a guerra de bunda de MC Jafim e MC Marão Mas esse canal é de canal Cozula, que é MC Quero Aê, vai começar a disputa, hein! Agora vai! Que que é isso galera, um monte de bunda Deve ser por isso que... Vai por... Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai Parece... É... Videogame Dia Fim, parece, é o que eu vi Porra! Vai, 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 vai Vai porra! É guerra de bunda É guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa Ha, 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 ha É guerra de bunda É guerra de bunda Isso, é só vai chamar suas amigas É guerra de bunda Bom, como que a gente vai chamar as amigas para esse lugar? Ou deve ser nesse lugar? Chama suas amigas que vai começar a disputa Vai! 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 Que que é isso aí, galera? Como é que pode ser tão rápido essas coisas? Olha só isso Vai, joga assim pra trás Vai, 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 joga assim pra trás Joga pra cima Vai! Passa danada Ela bebe um pouco e já quer mexer a raba Ela desenvolve quando abastece Se tá tocando funk, ha Ela perde stress Gente, que loucura Bom, galera, não sei se vocês percebeu aquele negócio Housey Parece de um canal que se chama Luxe Alameda Começou a guerra É guerra de bunda Que que é isso? Aquela parece de formiga É guerra de bunda É guerra de bunda Chama suas amigas que vai começar a disputa Galera, aquilo É guerra de bunda Mas é isso de meninas Acredita um pouco Amar suas amigas que vai começar a disputa Vai, vai, vai Joga assim pra trás Vai Bate a bunda e é bom O jefe que convocou Quero ver quem manda mais O Denis que convocou Quero ver quem dança mais Bota a mão no joelhinho E me pinda pra trás Bota a mão no joelhinho Tempina bonda Vai começar a disputa, hein? Agora vai Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai viram? Nossa, essa cromada de escola é de salvar porra significa que não fã vai vai é guerra de bunda é guerra de bunda chama suas amigas que vai começar a disputa é guerra de bunda é guerra de bunda chama suas amigas que vai começar a disputa vai, vai, vai joga assim pra trás vai, vai bate a bunda e a bola